Olá alunos, vamos para a resolução de mais uma questão. Agora uma questão sobre editor de textos. Questão importante, acompanha comigo então a leitura na tela do teu computador. O editor de texto Microsoft Word 2010 possui diversas ferramentas de formatação de texto que se revelam bastante úteis em diversas situações. Dentre elas, há os botões denominados sombreamento e taxado, cujas funções são respectivamente. Letra A, alterar a cor do texto selecionado e sublinhar o texto selecionado com uma linha dupla. Letra B, alterar as cores do tema em uso e modificar o tipo de parágrafo selecionado. Letra C, colorir o plano de fundo atrás de um texto ou parágrafo selecionado e desenhar uma linha no meio do texto selecionado. A letra D, modificar o espaçamento utilizado no texto selecionado e alterar o tipo da letra do texto selecionado para o estilo taxado. A letra E, modificar o tipo de marcador utilizado no parágrafo selecionado e fazer com que o texto selecionado fique sobrescrito. E aí, qual a alternativa correta para essa questão? Para isso, nós precisamos analisar o uso desse editor de textos chamado Word. Vamos analisar primeiro o seguinte. Aí eu tenho um exemplo mostrando para ti, também em tela cheia, do Microsoft Office Word 2010. E está lá com um determinado arquivo chamado questão prova 39.docx. E ali tem um texto digitado. Beleza, esse é o arquivo. O que acontece agora se eu clicar nesse botão que eu estou mostrando aí para vocês chamado sombreamento? Observa, esse botão que aparece um baldinho virando tinta, ele pertence a uma guia chamada página inicial. Então, observa, nós temos uma guia aqui chamada página inicial. Dentro dessa guia página inicial, existe um grupo chamado parágrafo. E nesse grupo chamado parágrafo, tem um botão chamado sombreamento, que é esse botãozinho que a gente está enxergando aí em tela cheia. O que faz o botão sombreamento? Bem, se eu posicionar o meu cursor aqui no texto e clicar no botão sombreamento, escolhendo uma determinada cor, o parágrafo, então eu vou clicar no botão sombreamento com o cursor naquele parágrafo, e aí escolher uma cor. Então o que vai acontecer? O meu parágrafo vai ficar com o plano de fundo com uma determinada cor de sombreamento que eu escolhi. Então eu posicionei o cursor no primeiro parágrafo do meu texto, cliquei no botão sombreamento, e aí ele aplicou uma cor de fundo ao parágrafo onde se encontrava o cursor. Eu poderia também ter selecionado um determinado texto e aplicado a cor de sombreamento no fundo desse texto selecionado. Então o botão sombreamento, ele aplica uma cor de fundo ao parágrafo ou ao texto selecionado. No meu caso, como eu só posicionei o cursor naquele parágrafo, eu apliquei um clique no botão sombreamento, escolhi uma cor, e ele aplicou essa cor de fundo no parágrafo ao qual se encontrava o cursor. Essa é a função do sombreamento no Microsoft Office Word de 2010, certo? Bem, o outro comando que eles pedem, então para isso agora eu vou selecionar a palavra recursos aqui do meu texto, observa, e depois de selecionar a palavra recurso, eu vou clicar num botão chamado taxado, que também pertence à guia página inicial, só que é um grupo chamado fonte. Aí nós encontramos esse recurso que eu estou ampliando aqui para vocês, chamado taxado. O símbolo do taxado é esse ABC com um tracinho no centro dos caracteres. E o que o comando taxado faz é justamente aplicar no texto selecionado um traço no centro dos caracteres, como se estivesse riscando esses caracteres. Então, eu selecionei esse texto, selecionei a palavra recursos, e com essa palavra selecionada, agora eu vou clicar no botão taxado. Observa o que ele vai fazer. Ele aplicou então um traço, vou ampliar aqui para você enxergar melhor, um traço no centro dos caracteres dessa palavra recursos. Observa que agora a palavra recurso lá, tem um traço aplicado no centro dos caracteres. Essa é a função do comando taxado. Bem, agora que a gente viu o que faz o botão sombreamento, e vimos agora o que faz também o botão taxado, que aplicou um traço no centro dos caracteres aí da palavra recursos, nós podemos voltar à questão para analisar opção por opção. A letra A dizia, dentre elas, há os botões denominados sombreamento e taxado, cujas funções são respectivamente. Então, tem que ser primeiro a função do sombreamento, e depois a função do taxado, respectivamente, como a questão pede. Letra A, alterar a cor do texto selecionado, e sublinhar o texto selecionado com uma linha dupla. Errado, errado. Por quê? Em primeiro lugar, porque o sombreamento não altera a cor do texto selecionado, o sombreamento altera a cor de fundo do parágrafo, ou do texto selecionado. E depois disse, e sublinhar o texto selecionado com uma linha dupla. Aquele botão taxado não é para sublinhar, é para passar um traço no centro dos caracteres. Errado a letra A. A letra B. Alterar as cores do tema em uso e modificar o tipo de parágrafo selecionado. Errado. O sombreamento não altera as cores do tema, só altera a cor de fundo. E o taxado não modifica o tipo de parágrafo selecionado. Ele simplesmente aplica um traço no centro dos caracteres. Errado a alternativa B. Alternativa C. Colorir o plano de fundo atrás de um texto ou parágrafo selecionado. Está certo? O sombreamento vai colorir o plano de fundo atrás de um texto ou de um parágrafo selecionado. Está correto para o sombreamento. E depois? E desenhar uma linha no meio do texto selecionado. Está certo? O taxado faz exatamente isso. Desenha uma linha no centro, no meio do texto selecionado. De fato, a resposta para essa questão é a letra C. O que de fato confere para o sombreamento um plano de fundo atrás do texto selecionado, uma cor de plano de fundo, e para o taxado uma linha no meio do texto. Certíssimo a letra C de Canadá. Vamos ver por que a letra D está errada. Porque disse modificar o espaçamento utilizado no texto. Não. O sombreamento não modifica o espaçamento. E depois alterar o tipo da letra do texto selecionado para o estilo taxado. Não. Ele só aplica o taxado, que é um traço no centro dos caracteres. Mas não altera o tipo da letra, como a letra D disse. E a letra E, que também está incorreta, disse modificar o tipo do marcador utilizado no parágrafo selecionado. Não. O sombreamento aplica uma cor de fundo. E fazer com que o texto selecionado fique sobrescrito. Não. Aquele botão é o taxado e não é o botão sobrescrito. De fato, então, a resposta para a nossa questão ficou a letra C de Canadá. Essa é a resposta certa. Ok, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos.